Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um experimento de isomeria ótica. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, isomeria ótica. Então nesse experimento eu vou mostrar um protótipo que eu estou fazendo de um experimento maior ainda, que é um analisador ótico. Então nesse experimento a gente vai ver como ele vai funcionar. Eu vou utilizar duas lentes, que são lentes polarizadas. Uma vai ser lente de entrada e outra lente de saída. Então eu tenho essas lentes aqui. Deixa eu pegar elas aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui essa lente, que vai ser a lente que a gente vai ver o ângulo que a luz plano polarizada vai desviar da substância, que eu vou analisar. Aqui eu tenho uma lente que eu retirei de um celular. Um celular velho que tinha. Então todo celular velho ele vai ter essa lente aqui, que é uma lente polarizada. Na verdade se você não tiver essa fotográfica aqui, você pode fazer com essa mesmo. E aí como você vai ter que girar é só você cortar ela redonda. Você vai cortar ela no formato arredondado. Então para quem não sabe o que é isomeria ótica, isomeria ótica acontece quando um composto químico, por exemplo um composto de carbono, ele tem os quatro ligantes diferentes na cadeia. O que confere a ele ter um possível composto que seja um espelho dele, como se fosse uma imagem no espelho. É igual nossas mãos. Nossas mãos elas são imagens uma, imagens especulares no caso, imagens de espelho uma da outra. Só que elas não se sobrepõem uma em cima da outra. Quando a gente se sobrepõe uma em cima da outra, o polegar fica de um lado e o outro polegar fica do outro. Então não são a mesma coisa, elas parecem ser. Elas são a mesma imagem do espelho. Se você colocar a sua mão esquerda na frente do espelho, a imagem que você vai ter é a imagem de uma mão direita do lado dela. Então a gente vai fazer uma análise, agora um protótipo, para depois eu fazer um analisador óptico. E aí eu vou fazer o projeto para que vocês possam confeccionar. Inclusive professores, para que possam confeccionar. E aí depois eu faço outro vídeo, mostrando como a gente pode trabalhar em sala de aula, fazendo análises de concentração de soluções, através de análises ópticas. É isso mesmo. E também a gente vê substâncias, por exemplo, que são imagens uma do outro no espelho. Como a do suco de limão, que é o limoneno do limão. E a do suco de laranja, que é o limoneno da laranja. Então eu vou mostrar também como é que se utiliza quando esse analisador óptico estiver pronto. Como é que a gente faz para fazer com o suco de limão e o suco da laranja. E a gente vai obter ângulos, de acordo com o meu analisador óptico, ângulos iguais, só que para lados diferentes. Porque um vai desviar a luz para a direita e o outro vai desviar para a esquerda. Então já vão logo deixando seu like aí, porque é uma coisa incrível esses experimentos que eu vou fazer. E também se inscreva no canal. E se você tiver algum amigo professor que não souber disso, pode mandar para ele também. Porque isso é bom para todos os professores. Porque é para a gente trabalhar na sala de aula com a química, com as substâncias, com a isomeria ótica, com experimentos de química orgânica que quase não tem. É verdade? Então vamos lá, eu vou procurar um lugar escuro aqui. O barulho está demais, é sempre demais aqui, por perto da minha casa. Não tem jeito, eu tenho que gravar assim. Então vamos lá. Então pessoal, para o nosso experimento, eu peguei livros aqui para fazer um suporte. E eu escolhi o lugar mais escuro da minha casa. E aí, o que é que a gente vai utilizar? Vai utilizar uma lente que a gente vai utilizar como detector, que ela gira. Ela gira, já dá para ver aqui, a luz polarizando lá. Temos outra lente aqui que eu retirei do celular. Esse aqui vai ser o nosso polarizador de saída da luz. Vamos utilizar aqui uma solução de açúcar. O açúcar, ele apresenta isomeria ótica e ele desvia a luz para a direita. E aqui vamos utilizar um beca que vai servir só de suporte para a gente segurar a lente aqui em cima, entre os dois. E aqui no meio desses livros, que eu já deixei o suporte pronto para não demorar muito tempo, eu utilizei uma lâmpada e coloquei, enrolei aqui nele um pedaço de papel aqui, desse tipo de papel que a gente utiliza. Eu esqueci agora o nome desse papel. É um papel que a gente utiliza nas escolas, quando a gente vai enfeitar as coisas. E aí eu conectei isso no cabo, que vai dar lá na energia. Então eu vou ligar o sistema e vamos testar o nosso experimento aqui. Certo? Pronto, pessoal. Aqui colocamos o polarizador aqui, a luz polarizadora. Então essa luz que está saindo daqui de dentro já está polarizada. Então vamos colocar agora o nosso açúcar aqui, bem aqui do lado. A gente vai olhar de cima aqui esse experimento. Vamos colocar agora o outro beca do outro lado. Ok? E agora vamos colocar o nosso polarizador. Olha lá, veja o que acontece. Então vamos colocar bem aqui o polarizador. Então o polarizador vai servir aí, vou tentar focalizar aqui de perto. Olha o que focalizou bem mesmo, né? E aí agora a gente vai... Vai fazer o que, ó? Vamos girar, ó. Olha o que acontece, ó. Aqui a gente gira, vamos deixar aqui, ó. Veja que a de glicose aqui está ficando escura e a outra ainda está clara, né? Isso significa o quê? Que a luz polarizada, né, ó. Se eu vier para cá, ela está brilhando. Mas se eu vier para cá, ela não está, né? Ela está escura. Então isso quer dizer que há um desvio da luz quando passa pelo açúcar. Então eu vou, ó, mexer mais um pouquinho. Agora vejo que ela está ficando clara. E agora já essa daqui está escura. Mas, ó, é claro. Quando a gente vem para cá, ela está clara, né? Isso é porque a luz está saindo de lá polarizada, tá? E aí quando ela bate aqui, nessa daqui, o polarizador está a 90 graus também dessa luz. Dessa outra luz, ela não consegue passar. Só que aqui o açúcar, ele desvia a luz. E como ele desvia a luz, né? A gente acaba vendo, né? Então esse lado de cá com o açúcar está diferente do de cá. Justamente porque o açúcar está desviando a luz. Ele está desviando a luz para a direita. Então eu tenho que colocar um pouco aqui para a esquerda, ó. Para chegar para ele ficar escuro também, ó. Ó. Aqui, ó. Pronto, ficou escuro. Agora quando eu giro aqui. Agora o lado de cá que vai ficar escuro, ó. Vendo, ó. E aí o que acontece? Eu vou construir um polarímetro, né? Um polarizador justamente para a gente fazer, em outro vídeo no caso, para fazer cálculos, né? Da concentração das soluções, tá? Além da identificação, né? De que se a solução, ela é... Ela desvia a luz ou não. A gente vai saber quanto desvia, né? Além de desviar, o quanto ela desvia a luz para a direita ou para a esquerda. Tá? E eu vou utilizar várias substâncias que são levógeras e destrógeras para fazer esse experimento. Então, como eu estou vendo aqui, ele funciona, né? O polarizador que eu fiz, ele funciona. Agora o que falta é a mão na massa. E aí, espere em esse vídeo, né? Que muitos professores, né? Ou até alunos, eles vão poder utilizar, né? Esse experimento, né? Nas práticas de sala de aula. Em que os alunos poderão ver até concentrações, né? Poderão calcular concentração do açúcar sem necessitar, né? De outro método, só pelo método óptico. Então, a gente vai construir um polarímetro. Então, é só isso, tá gente? Então, eu vou só mostrar de novo, novamente aqui ó. Quando eu giro, ó. Estou girando a lente. Giro a lente. Aí vai ficar escuro aqui, ó. Ficou escuro. Encontrei o ponto escuro. E aqui ainda está claro, né? Porque o açúcar, evidentemente, que ele está desviando a luz. E não está no mesmo lugar que a, né? Aqui não tem açúcar. Água com açúcar. E aqui tem água com açúcar, né? Do lado esquerdo. Então, ele desvia a luz para a direita. Então, não é o mesmo ângulo de luz polarizada, né? Então, a gente só está vendo o lado esquerdo. Porque a luz está sendo desviada pelo açúcar. Se o açúcar não desviasse a luz, né? Ele ficaria escuro como está na direita, tá? Então, é isso aí o vídeo, tá? Muito obrigado, né? Por assistir até o final. E aí, se inscreva no canal, né? Não se esqueça de se inscrever. E também ative o sininho para vocês verem a fabricação, né? Desse instrumento que eu vou fazer, que é o analisador óptico. Que todos os professores vão poder utilizar na sua sala de aula, né? Vão construir e vão utilizar na sua sala de aula. Em várias aulas experimentais, né? Não é só na de descobrir a concentração de soluções. Mas sim de identificação também de propriedades ópticas nas substâncias, tá? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.